Terminou ontem a procura da família de um vendedor de frutas que estava desaparecido desde dezembro no sul de Minas. A gente falou desse caso aqui no Jornalismo da Rede Mais. Leonardo Rodrigues Vieira, de 29 anos, era de Soledade de Minas e sumiu depois de ir a um bar em Conceição do Rio Verde. O corpo do vendedor foi encontrado debaixo da caminhonete dele, às margens da BR-267, entre Lambari e Cambuquira. A suspeita é que ele tenha sofrido um acidente. Quem traz detalhes dessa história para a gente é a repórter Michelle Miak. Vamos ver, balança aí. Os restos mortais, que seriam de Leonardo Rodrigues Vieira, de 29 anos, foram encontrados debaixo da caminhonete dele. O veículo foi achado por trabalhadores rurais no meio à vegetação às margens da BR-267, entre Cambuquira e Lambari. O vendedor de frutas estava desaparecido desde o dia 10 de dezembro do ano passado. Por enquanto, a família não quis dar entrevista, mas eu conversei por telefone com o irmão de Leonardo. Ele contou que eles receberam uma ligação avisando que haviam encontrado o carro do vendedor. A família reconheceu como sendo de Leonardo as roupas, o calçado e objetos pessoais que estavam no local. Documentos também foram achados. A família acredita mesmo se tratar de Leonardo, mas eles aguardam a confirmação oficial que será feita depois do resultado do exame de DNA. Ainda segundo o irmão de Leonardo, a polícia vai recolher material genético dos pais para análise, que será feita em Belo Horizonte. O rapaz morava em Soledade de Minas. Leonardo foi visto pela última vez em um bar em Conceição do Rio Verde. Ele estava acompanhado de três pessoas e, segundo a família, teria decidido ir embora entre 11h30 e meia-noite. O vendedor teria saído do local sozinho e estaria com dinheiro no bolso. Fato que deve ser apurado pela polícia civil. O irmão disse que costuma passar com frequência pela rodovia onde a caminhonete de Leonardo foi encontrada e sempre procurava algum indício do desaparecimento do vendedor. Amigos e parentes também ajudaram nas buscas. O local onde o veículo foi achado é uma mata e a caminhonete estava coberta por uma vegetação, que dificultou a localização. A polícia deve investigar o caso. Leonardo tinha se separado cerca de quatro meses antes do desaparecimento e deixa dois filhos. Uma menina de seis anos e um menino de três. A ex-esposa lembra que o último contato que teve com Leonardo foi na quarta-feira antes do sumiço dele e que ele tinha dito que levaria frutas para as crianças no dia seguinte. Eu venho agradecer a cada um de vocês que oraram por ele, que vieram aqui me dar uma força, que compartilharam. Depois de sete meses a gente conseguiu achar o corpo dele, Deus mostrou onde ele estava. É muito triste porque nesses sete meses a minha filha sofreu muito, não dormia e ela é autista. E foi muito difícil para mim, orei muito, mas oramos muito. Os restos mortais devem ser liberados para o sepultamento após o resultado do exame genético. O prazo não foi informado. Agora a gente vai poder ficar em paz e ele também descansar em paz. Isso é muito importante. A família conseguir sepultá-lo, ele descansar em paz. Foi muito sofrido para todo mundo. Eu me lembro muito bem, algumas pessoas entraram em contato comigo na ECO para a gente tentar. Nós demos uma matéria completa aqui, agora a gente está dando esse resultado. Esse tempo todo desaparecido, provavelmente foi um acidente. O carro ficou entre folhas, árvores, né? Tristeza por essa família. Uma pessoa que a gente vê que era trabalhador, pessoa boa. Infelizmente um acidente acontece. Quantas e quantas pessoas passavam por ali por dia, né? E ninguém imaginava que lá embaixo estaria um carro acidentado, com uma pessoa, com uma vítima.